Eu sou de um desses barcos, agora. Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Não levanta. Ele matou o meu pessoal todo, porra. Os Kilda, a gente pega ele. Intrusos do caralho. Que intrusos? Nos últimos dias eles vieram curar. Estão detonando a gente. Por quê? Não sei. 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 Por aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Por aqui. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai.